Devido ao aumento da demanda pelos serviços de saúde do Complexo Municipal Gentil Filho, a Unidade de Pronto Atendimento de Caxias passou a dar suporte ao Complexo Hospitalar. O diretor da UPA, o médico Leoscar Pinto, solicita à população ajuda no enfrentamento ao novo coronavírus, pois o momento requer o esforço de toda a sociedade. Nós chegamos num momento da pandemia, um pico muito alto, tanto Caxias, como o Estado, como o país, como o mundo, está com dificuldade, leito de UTI, algumas medicações, e até o Estado vizinho nosso, como a Amazônia, com dificuldade de oxigênio, coisa que já está se estendendo para outros locais. Então, mais do que nunca, eu peço à população de Caxias que nos ajudem nesse sentido. Evitar aglomeração, dê um reforço na máscara, no álcool gel. Já diz o ditado que uma dorinha só não faz verão. Está na hora de eu ajudar você, você me ajuda, consequentemente, nós vamos ajudar nossos pais, nossos filhos, nossos avós. Consequentemente, todos vão sair bem dessa guerra contra o Covid. A UPA, embora não esteja recebendo internação de pacientes com Covid-19, realiza outros atendimentos de urgência, que ajudam a estabilizar o paciente até que ele seja encaminhado ao atendimento mais adequado, no complexo hospitalar. Agora, mais do que nunca, é importante que a população de Caxias se atente e confie no serviço dos profissionais, da equipe multidisciplinar, onde nós contamos com enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, e deixe o complexo para esses casos mais sugestivos a sintomas gripais, que são os quadros mais sugestivos ao Covid-19, para que não haja risco de contaminação desnecessário. Então, nós temos aqui uma equipe multidisciplinar, ápida, preparada para receber vocês, para todos os casos de urgência e emergência. E ainda que aqui não façamos mais internação ou atendimento ou algo relacionado ao Covid-19, obviamente, se você, em uma eventualidade, passar mal ou alguma intercorrência que você não conheça o complexo, não tem tempo de chegar lá, você pode vir. No primeiro momento, onde a gente vai fazer os primeiros atendimentos e, consequentemente, caminhar você para o local correto, que é o complexo hospitalar hoje, para o tratamento do Covid. A UPA conta atualmente com mais de 100 profissionais à disposição dos caxienses. Atualmente, várias situações estão sendo atendidas, com a segurança de um ambiente higienizado, seguindo todas as normas sanitárias. Tontura, pressão alta, dor de cabeça, até uma dor na unha, dor no dente, que você precisar, nós estaremos rápido aqui para ajudar e fazer o possível para melhor atender vocês. No momento, a gente teve que suspender a questão do atendimento de crianças, mas vai ter uma enfermaria relacionada ao Covid, específico no hospital infantil agora, para dar esse suporte melhor às nossas crianças aqui de Caxias.